OI, 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 oi... E aí me manda lança incensada, Mete chumbo filha da p***a! Hoje eu não tô botando meu dom Que eu era tímido e ó Yeah, todo mundo aceita O que é bom É desconsumida por essa Eva Quem não quer roupa de guarda é só pedra No meu pescoço, o nego te cega Se eu te tiro e tá puxando em vez Não, 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 não Eu tô bem, não, te tiro de Mudo, não, não, não Não, 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 não Não, não, não Lá tu me impede a não salvar Mas que porra do meu Que é leve doce, eu só falo de Abaixo, deve ser porque eu só não mudo ela Eu amo minha saca, eu não amo mais ela Eu não pico salve, mano, pede ela Cala azul, cala, cala, faz nada Tua lá no pente, é que marca o dente Sou o baile da bala Vem com o veterinário O maluco que morre Te ganhei, otário Game man, a lança um sensada Mete chumbo, filha da puta Duas maquinas com o pente estendido Cê bater de frente, ficar estendido Me atravessar, tu ta se grito Eu vou te dar logo, não roubo Um pílade gay, mano Pois eu sou um violeta e tenho trança Ele vai virar um animal Os donas de casa passam mal Um quadro na minha mochila Trabalho esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles seguem mais doutorazinho Arroba um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Pede a dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom, tem algo ruim Eu tô com consciência, mas o carro faz lucro Ela na mente, ouro no dente Isso é o que eu me dava, raio Extraordinário Eu tô com uma data feira no mundo E nem pato gritando, mas não É porra tudo em vez, é tão saudável É que porra de um homem Cara, eu vi do outro, eu só falo de Eu não quero ser muito, eu só do novo Eu amo minha escala, eu não amo mais ela Só de pique, salve, mano, pra enterrar Não passa do saco, eu sumi, mas Eu vou te dar logo, eu sou fuxi, mas Eu tô fazendo por meus irmãos E sair da boca do coração Eu não acho que eu seja bom Eu tô com uma data feira no mundo Obrigado.